Fala galerinha, tranquilo? Hoje eu quero te falar sobre algo importantíssimo. Não pule, não pule. Ouve o que eu tenho que te falar. Frutas, legumes também podem fazer muito mal à sua saúde. Você sabe disso? Porque as propagandas jogam muito que você, para ter uma vida saudável, comer bastante legumes, frutas, leguminosas, hortaliças, cuidado, nem sempre. Assim como a pizza, que eles falam, massa, carboidrato, açúcar, bolo, isso tudo pode te matar, assim os legumes e frutas também, tá? Então antes de você consumir qualquer tipo de fruta, legumes, hortaliças, cuidado, verifique com o seu médico. Porque, amor, isso porque tem agrotóxico? Em parte sim, porque estão venenosos? Em parte sim. Mas não falo nessa parte, por quê? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem diabetes, você não pode comer beterraba, você não pode comer mais que três frutas ao dia e dispensar qualquer fruta que é muito doce, assim como caqui, uvas, entendeu? Porque acelera o nível de glicose. Você também que tem problema estomacal, de estômago, né? Tem gastrite, úlcera, né? Alguma coisa que faz mal refluxo, não pode comer tipo de frutas, né? Frutas cítricas, morango, acerola, abacaxi e vários tipos de frutas cítricas. Qualquer frutas cítricas, se você comer, vai ter problema de refluxo. Refluxo vai ter problema gastrointestinal, que é muito perigoso. Ah, Maurício, mas os legumes hortaliças, você falou assim, se você também tem problema de ácido úrico, não deve comer tipos de legumes, tá? Hortaliça, você não pode comer de jeito nenhum, couve-flor e vários outros tipos, tá? E se você tem gastrite também, não pode comer nada de legumes ou hortaliças, que faz mal, que é a fermenta no seu estômago. Então, por exemplo, algumas coisas, se você tiver dúvida, pergunte aqui que eu vou te responder, que eu sou o Maurício da farmácia, para te atender da melhor forma. Então, outra coisa. Ah, mas qual tipo que é fermento? Sim, ó, brócolos, couve-flor, outra coisa também que afementa muito, repolho, e várias outras que não dá para falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, vai ser uma aula. Então, às vezes as pessoas se apegam muito, a pizza faz mal, você vai morrer, comida muito gordurosa, você vai morrer. Gente, é tudo com moderação. E algumas coisas você não deve comer. É tanto frutas, como legumes, hortaliças, até como massa, né? Pãos, massas brancas, né? E tem gente que fica, ah, mas você também não pode comer massa branca. Então, coma mais arroz integral, coma também mais macarrão integral. Gente, nem sempre, tá? Porque o arroz integral, ele tem uma digestão lenta, muito lenta, ele te sacia. A forma que você come um pouquinho, ele te sacia. Ele fica inchado no seu estômago, assim como macarrão integral. Então, se você tem problema de gastrite, úlceras, não pode comer esses tipos de arroz integral, porque eles demoram a fazer, assim como carne, eles demoram a fazer a digestão, tá bom? Gostou da dica? Então, não deixe de se inscrever no canal do Moducio da Farmácia e curta o vídeo e se inscreva no canal. Abraço! Gostou da Farmácia e curta o vídeo e se inscreva no canal.